Deuteronômio 12 São entre os estatutos e juízos que vocês devem ter cuidado de cumprir todos os dias que viverem na terra que é o Senhor, o Deus dos seus pais, lhe deu por herança, destrua por completo Todos os lugares onde as nações que vocês irão expulsar serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre as colinas e debaixo de toda a árvore frondosa Derrube os seus altares, quebre as suas colunas sagradas, queime os portes da deusa acerá, despedaçem as imagens esculpidas dos seus deuses e façam com que o nome desses deuses desapareça daquele lugar Não é assim que vocês devem adorar o Senhor, seu Deus Pelo contrário, busquem o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher entre todas as tribos para ali por seu nome e a sua habitação É para lá que vocês devem ir E a esse lugar vocês devem levar os seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas que vocês prepararam As ofertas prometidas, as ofertas voluntárias, os primogênitos das vacas, das ovelhas de vocês Ali vocês comerão diante do Senhor, seu Deus, e se alegrarão em tudo o que fizerem Vocês e as suas famílias, no que o Senhor, seu Deus, o estiver abençoado Vocês não farão como hoje estamos fazendo aqui Cada um melhor lhe parece Porque ainda não entraram no descanso e na herança que o Senhor, seu Deus, lhe dará Mas vocês irão passar o Jordão e morar na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dará por herança Ele lhe dará descanso de todos os seus inimigos ao redor e vocês viverão seguros Então haverá um lugar que o Senhor, seu Deus, escolherá para ali fazer habitar o seu nome A esse lugar vocês levarão tudo o que eu lhe ordeno Os seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas que vocês prepararam Tudo o que tiverem decidido oferecer ao Senhor em cumprimento a um voto E vocês se alegrarão diante do Senhor, seu Deus Vocês, os seus filhos, as suas filhas, os seus servos, as suas servas Os levitas que moram nas cidades em que vocês vivem E que não tem poção nem herança entre vocês Cuidado! Não ofereçam os seus holocaustos em qualquer lugar que encontrarem Mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tribos de vocês Ali vocês devem oferecer os seus holocaustos E ali farão tudo o que lhe ordena Porém, sempre que desejarem, vocês podem matar animais e comer carne Nas cidades em que estiverem morando Segundo a bênção do Senhor, seu Deus Todos vocês, tanto os que estiverem puros Como os que estiverem puros Poderão comer Assim como se come carne de gazela ou de veado Tão somente não comam o sangue Este deve ser derramado na terra como se fosse água Nas suas cidades vocês não poderão comer o dízimo do cereal Nem do vinho, nem do azeite, nem o esprimogênio das vacas, das ovelhas Nem nenhuma das ofertas que tiverem prometido Nem as ofertas voluntárias, nem as ofertas que vocês prepararam Estas ofertas só poderão ser comidas diante do Senhor, seu Deus No lugar que o Senhor, o Deus de vocês, escolher E isto se aplica a vocês, a seus filhos e filhas E a seus servos e servas, os levitas Que morarem nas cidades onde vocês vivem Vocês se alegrarão diante do Senhor, seu Deus Em tudo o que fizerem Tenham cuidado de não desamparar o levita Durante todo o tempo em que vocês viverem naquela terra Quando o Senhor, seu Deus Ampliar o território de vocês Como ele lhe prometeu E vocês disserem Queremos comer carne Porque este é o seu desejo Vocês poderão comer carne Segundo o seu desejo Se estiver longe de vocês O lugar que o Senhor, o seu Deus Escolher para lhe fazer Habitar o seu nome Vocês poderão matar Das vacas e ovelhas Que o Senhor lhe tiver dado Conforme lhe ordenei E comerão a carne Nas cidades em que estiverem Morando Segundo todo o seu desejo Porém, vocês devem comer Destas carnes Como se come carne De gazela ou de viado E delas estão todas E delas Tanto as pessoas Impuras como as puras Podem comer Somente tenha o cuidado De não comer o sangue Porque o sangue é a vida E vocês não devem comer a vida Com a carne Não comam o sangue Este deve ser derramado Na terra Como se fosse água Não comam Não comam Para que tudo vá bem Com vocês E com seus filhos Depois de vocês Quando fizerem o que é reto Aos olhos do Senhor Porém, as coisas que tiverem Consagrado daquilo Que lhe pertence E as ofertas prometidas Vocês devem Pegar e levar Para o lugar Que o Senhor escolher E ali Sobre o altar Do Senhor Seu Deus Vocês oferecerão Seus holocaustos A carne e o sangue Derrame o sangue Dos seus sacrifícios Sobre o altar Do Senhor Seu Deus Porém, a carne Vocês podem comer Guardem E cumpram Todas estas palavras Que eu lhe ordeno Para que tudo vá bem Com vocês E com seus filhos Depois de vocês Para sempre Quando fizerem O que é bom E reto Aos olhos do Senhor Seu Deus Quando o Senhor Seu Deus Eliminar De diante de vocês As nações Que moram Na terra Em que vocês Vão entrar Para dela tomar posse E vocês Desalojarem Estas nações Para habitar Na terra delas Cuidem para que vocês Não caiam Na cilada De limitar De imitar Estas nações Depois que elas Foram eliminadas De diante de vocês Não procurem saber A respeito dos deuses Dessas nações Dizendo Assim como estas nações Serviram Aos seus deuses Também nós Queremos fazer Não é assim Que vocês devem Adorar o Senhor Seu Deus Porque eles Adoram Os seus deuses Fazendo tudo O que é abominável Ao Senhor E que ele odeia Até seus filhos E suas filhas Eles queimaram Aos seus deuses Tudo o que eu lhe Ordeno Vocês devem Observar Não acrescentem Nem diminuam nada Não acrescentem Não acrescentem Deim